E vejam bem, pessoal, vamos falar sobre inelegibilidade do presidente Bolsonaro. Tem notícia ótima, tá? Com relação a essa questão, olhem só, Bolsonaro articula estratégia de alto risco para contornar inelegibilidade, tá? E voltar a ser presidente da República em 2026. E, inclusive, eu vou trazer aqui daqui a pouco, além dessa informação, um vídeo do próprio Bolsonaro trazendo um recado muito, mas muito importante para todo o povo brasileiro. Assistam, porque esse recado do Bolsonaro é muito importante. Você não vai se arrepender de assistir. Quando eu estou no meio do povo, e isso acontece de duas a três vezes por semana, o que eu mais escuto é, não desista e Deus te abençoe. É a mensagem que vem daqueles que viveram, em especial, de dois mil para cá. Bem sabe para onde o país estava indo e onde ele estaria se houvesse uma continuidade de tudo aquilo. Eu sempre digo, em ambientes como esse, que eu prefiro muito mais ouvir do que falar. Mas tem um vídeo de 2014. Eu, na Academia Militar das Agulhas Negras, dirigindo a palavra para uns 500 jovens que estavam se formando naquele dia. Não foi uma reunião programada, foi algo que aconteceu. E ali, parece que algo me tocou e eu falei o que ia acontecer nos próximos anos. Uma das coisas que eu falei, está no YouTube, é que poderia perder minha vida pelo caminho. Mas, tínhamos que mudar o destino do Brasil. E mudar como? Quem somos cada um de nós, aqui presentes, para falar, eu vou mudar o destino do Brasil? Se não tiver algo muito mais forte do que nós, de cima, dando esse sinal? Aconteceu. Sobrevivi uma facada. Agradeço a Deus pela minha vida. Uma segunda vida, que alguns aqui já passaram por esse momento. conseguimos uma eleição difícil, mas houve um clamor nacional. Mesmo hospitalizado, aconteceu. Tive um grande apoio dos cristãos por todo o Brasil. Porque eles sabiam o que estava acontecendo com a nossa pátria até aquele momento. Eu me lembro quando comecei a aparecer perante o Brasil. Não foi em 91, quando eu assumi o meu primeiro mandato. Foi em 2010. Quando as questões voltadas para a família, ou melhor, contra a família, começaram a falar mais alto dentro do Congresso. E muitas vezes eu falei, que a bancada evangélica, que são seres humanos, tem muitos aqui, podem também ter seus defeitos. Somos humanos. mas o saldo da bancada evangélica. Não só para as questões de interesse materiais de cada um de nós. Mas, em especial, para as questões espirituais, não tem preço. Esses que estão aqui, alguns daquela época, que eram parlamentares, se abraçaram comigo. também, alguns senadores, em especial, um do Espírito Santo, que também tem seus defeitos, mas foram decisivos, para sepultar o PLC 122, que dava três anos de cadeia, ao padre, ao pastor, que porventura, realizasse um casamento, não previsto, não previsto, no livro sagrado, também, naquele ano, foi o primeiro ano, do decreto, do presidente, da época, decreto 2009, que criou, o PNDH3, Plano Nacional, de Direitos Humanos, que de Direitos Humanos, nada tinha ali, 180 capítulos, um dos mais importantes, para eles, era a desconstrução, da heteronormatividade, começaram a crescer, nessa questão, como estão, como está nesse decreto, a questão da ideologia, de gênero, a covardia, chegava a ponto tal, de se escrever, como sexualizar crianças, a partir de 5 anos de idade, num ambiente, onde elas são, reféns, para o bem, ou para o mal, de quem está à frente, da sala de aula, como enfrentar, tudo isso, tínhamos uma secretária, de Direitos Humanos, que, na sua página oficial, tinha lá, um site, chamado, Humaniza Redes, onde estava claro, nesse site, que o pedófilo, deve ser tratado, e não, encarcerado, para onde, caminhava, o nosso Brasil, que mal é esse, que aos poucos, vinha tomando conta, de todos nós, em cima disso, eu decidi, no final de 2014, a dizer que, algo tem que mudar, no Brasil, eu tinha uma reeleição, de deputado federal, tranquila, porque, não dizia, até mesmo, para o Senado Federal, sair, do conforto, colegas parlamentares, porque, o parlamentar, sabe, que tem, muito mais conforto, do que, alguém que está, no executivo, que não é fácil, ser prefeito, governador, quem dirá, presidente da república, aconteceram as eleições, começamos a mudar o Brasil, ao escolher ministros, digo a vocês, a indicação da Damares, como estava sendo discutida, alguém para o ministério, foi da primeira dama, a senhora Michele, e, sugestão dela, é ordem, hoje, nas nossas casas, hoje, você pode, lá atrás, pensar, que o ministério, que, menos valor tinha, era esse, eu considero, hoje em dia, o mais valoroso, porque, se nós não pensarmos, em família, em tradição, liberdade religiosa, fé, a gente não chega, a lugar nenhum, somos, filhos de Deus, lá atrás, eu dizia, que dos fracos, covardes, e omissos, a história, não se lembrará, nós queremos, ser lembrados, se não pela história, pelos nossos, descendentes, nós somos responsáveis, pelos nossos filhos, e por que irão dizer, também, pelos nossos netos, para onde, estava indo o Brasil, que choque, ele deveria, tomar, para mudar, de rumo, mas o Brasil, é um transatlântico, você não tem, como dar um cavalo, de pau nele, assumimos, montamos o ministério, não foi fácil, 2019, as pressões, por cargos, por bancos oficiais, por estatais, por ministérios, por secretarias, algumas, até, pessoas, bem indicadas, mas, em grande parte, não, a intenção, era, voltar, ao que sempre foi, como, eu já disse, algumas vezes, lá atrás, Salomão, pediu sabedoria, eu, peço, mais do que isso, peço, força, para resistir, e algo, mais importante, no meu entender, coragem, para decidir, a minha caneta, pode vir, para o bem, ou para o mal, e, às vezes, até bem intencionado, se não tiver, muito bem pensado, o que eu vou assinar, todos nós, sofremos, decisões difíceis, como ir para a Rússia, pressão, quase do mundo todo, para que eu não fosse, a Rússia, em fevereiro, mas, eu tinha que conversar, com o presidente Putin, a guerra, não havia, acontecido ainda, estava na iminência, de não termos, mais fertilizantes, para o homem, do campo, poderíamos, colocar em risco, a nossa segurança, alimentar, fui, conversei, por quase, três horas, com ele, logo depois, a guerra, eclodiu, nós, lamentamos, qualquer morte, qualquer ato, de violência, mas, eu não tenho, o poder, de pacificar, fiz o que o pus, no tocante a isso, antes da guerra, eclodir, e o Brasil, adotou, a posição de equilíbrio, e podem ter certeza, o único, chefe, de estado, do mundo, que foi, contra, essa política, fui eu, tenho certeza, que orientado, noites sem dormir, o que é comum, na minha vida, refletindo, pensando, durante o dia, fazendo ligações, buscando a melhor maneira, de resolver os assuntos, hoje, temos estudos, que o lockdown, não salvou uma vida sequer, estudos, de fora do Brasil, pelo contrário, fez com que, a economia, sofresse um baque, muito forte, e nós sofremos, as consequências disso, no mundo todo, não é apenas o Brasil, preço de alimentos, preço de combustíveis, e também, foi um duro baque, na educação, dos nossos filhos, e eu posso falar, porque eu fiz, na minha parte, apesar, de tolhido, pelo Supremo Tribunal Federal, em conduzir, o destino da nação, no tocante ao combate, ao Covid, é a nossa classe política, é a falta de conhecimento, muitas vezes, ao povo brasileiro, que tem uma passagem bíblica, por falta de conhecimento, o meu povo pereceu, e o que eu falava, e falo agora, é verdade, se um dia, eu for rei de Horema, em dez anos, eu tenho uma economia, semelhante ao Japão, lá tem tudo, não apenas minério de ferro, tem o Vale do Rio Cotingo, que pode ali, dar energia, para todo o Nordeste, e para parte da região Norte, do nosso Brasil, mas por que não é explorado? Reservas indígenas, em falando de reservas indígenas, uma coisa muito importante, que interessa, por homem do campo, e a cidade, afinal de contas, a cidade, não vive sem o campo, o contrário, existe, mas a cidade, não vive sem o campo, é aquela que diz, se eu chegar mais perto dele, um pouquinho, aquela outra, muito importante, nada temeis, nem mesmo a morte, a não ser, a morte eterna, porque, para nós, militares, quando sentamos praça, selva, quando sentamos praça, juramos, dar a vida, pela nossa pátria, por vezes, esse juramento, pode, se transformar, num momento, onde você vai ter que provar, não perante vocês, perante a consciência, de cada um de nós, se aquele juramento, foi para valer, ou não, podem ter certeza, não sou, mais corajoso, ou mais homens, que qualquer um, dos demais, duzentos e pouco, milhões de brasileiros, que temos, nessa terra querida, mas sei que, nós somos, pessoas, que tudo faremos, para defender a nossa pátria, para deixá-la, da forma como está, para melhor, para não retrocedermos, para poder olhar, para trás, se dirigir aos seus filhos, e aqueles como eu, que tem netas, falar, olha, eu fiz, a minha parte, eu, não quero, a morte, eterna, eu quero honra, quero dignidade, e devemos, mostrar, a todos, que esse Brasil, é nosso, não podemos, entregar, nossa soberania, a quem quer que seja, indo para a conclusão, quando vale soberania, quando acabei, a reunião, com o presidente Putin, fomos, conversar com a imprensa, e ele me falou antes, aqui, eu falo com a imprensa, e não tem pergunta, estou na tua casa, parabéns, e fomos, ele falou, e quando eu falei, eu agradecia, o presidente Putin, porque, em dois momentos, na reunião, das grandes potências, foi discutido, ou melhor, começaram a discutir, a relativização, da soberania, sobre a Amazônia, e ele, com o poder de veto, que tinha, falou, a Amazônia, é dos brasileiros, esse assunto, não tem que entrar, na pauta, e eu agradeço, o presidente Putin, publicamente, porque, uns outros, que dizem, estar do nosso lado, estes que estão, de ouro, na nossa Amazônia, nós sabemos, da importância dela, do que ela representa, até para o mundo, lá, não tem girafas, nem hipopótamos, o que eles querem, é exatamente, outra coisa, quando nós voamos, a Europa, ou, estados americanos, nós não notamos, um só palmo, de mata ciliar, não são esses, que tem que vir, ditar regras, para nós, aqui no Brasil, eles falam, até em reflorestar, certas áreas do Brasil, mas lá, não existe projeto, para plantar, um pé de mandioca, se quer, eu sei que isso, não é reflorestamento, mas, dão palpite, interferem, mentem, e nós fizemos, há poucos dias, um encontro, com Elon Musk, um homem que, raramente sai do seu país, Estados Unidos, e raramente, encontra com o chefe de Estado, veio se encontrar conosco, conversamos, por quase duas horas, ouvimos a proposta dele, que não é, nenhuma proposta, para tirar, alferir lucros, do nosso país, o que ele quer, no tocante Amazônia, levar a internet, para todos, quer também, disponibilizar, sua rede de satélites, para que tirem fotografias, de verdade, da região, para mostrar, se lá pega fogo, ou não, nós sabemos, que não pega, floresta úmida, não pega fogo, mas o Brasil, tem que deixar, de ser atacado, o tempo todo, interna, e externamente, com pessoas, que querem apenas, no momento, tirar o governo daqui, como se um outro, que esteve, à frente do executivo, por oito anos, e mandou em mais seis, fosse realmente, a solução, para a nossa pátria, concluo, quando se fala, em governos, pelo Brasil, eu peguei o Brasil, com sérios problemas, econômicos, éticos, e morais, ninguém enfrentou, o que nós enfrentamos, a pandemia, uma seca, geada, brumadinho, lá atrás, e uma guerra lá fora, que reflete, no mundo todo, nós pegamos o Brasil, numa situação, bastante complicada, agora, quando eu assumi também, a Petrobras, tinha começado a pagar, no fim do governo Temer, uma dívida, adquirida, entre 2003, e 2015, de, 900 bilhões, de reais, dívida, que vinha de corrupção, de sondas, encomendadas, pagas, não recebidas, de refinarias, começadas a ser construídas, e abandonadas, de sucatas, com o nome de refinaria, comprada fora do Brasil, 900 bilhões de reais, aqui tem nordestinos, a transposição, do São Francisco, sempre foi uma novela, era para ter acabado, em 2010, depois de 2012, 2014, não acabou, foi concluída, em grande parte, pelo nosso governo, governo, mas deixo claro, o gasto, até o momento, com a transposição, foram 15 bilhões de reais, se dividimos, 900 por 15, só, o endividamento, da Petrobras, que foi loteada, entre amigos, daria para ser feita, 60 vezes, a transposição, do São Francisco, essas pessoas, que se apresentam, com a solução, essas pessoas, que não respeitam, a família, como disse, agora há pouco, sobre o PLC 122, PNDH4, essas pessoas, que querem, mudar a cabeça, das criancinhas, a partir de 5 anos de idade, essas pessoas, que dizem, que colocarão, os militares, e os pastores, nos seus devidos lugares, essas pessoas, que falam, que aborto, a ação de um dente, essas pessoas, que falam, em controlar a mídia, calar, a todos nós, essas pessoas, que falam, em valorizar o MST, eu, valorizei o MST, titulando a terra, para eles, demos liberdade, dignidade, para eles, o, o integrante, o integrante do MST, com uma terra titulada, passa a ser um cidadão pleno, e amigo do fazedeiro, e não mais invasor, essas pessoas, que falam, que querem continuar, empréstimo, para ditaduras, no mundo todo, é isso, que nós queremos, para o Brasil, o problema, que nós enfrentamos aqui, preço de combustíveis, preço de alimentos, entre outros, são as consequências, do fique em casa, da guerra lá fora, se fosse só o Brasil, eu seria o responsável, é ter coragem, é acreditar, por muitas vezes, ou quase sempre, dobrar os joelhos, e buscar uma alternativa, pedir uma alternativa, nós sabemos, que temos que fazer, a nossa parte, mas as coisas impossíveis, deixar na mão de Deus, a todos os senhores, e senhores, nós somos escravos, das nossas decisões, e nós sabemos, que pior que uma decisão, mal tomada, é uma indecisão, nós temos que decidir, vamos decidir, vamos trabalhar, vamos conversar com todos, não apenas, quem está, momentaneamente, ao nosso lado, vamos mostrar, o João 8,32, mostrar que, uma decisão, pensada, errada, e executada, a situação, piora para todo mundo, se um vizinho, compra um carro, de uma marca, e não dá certo, a gente não pode, comprar o carro, da mesma marca, do vizinho, nós estamos vendo, o erro ali do lado, temos que fazer, as coisas com razão, com coragem, com determinação, nada melhor, que momentos como este, num local como este, onde eu sempre, prefiro mais ouvir, do que falar, agradeço, Manuel Ferreira, por essa liberdade, e me dá a palavra, sei o quão caro, é, este momento, mas sei que, como não, nos conhecemos, apenas de agora, de há muito tempo, de conversa, em aeroportos, no tempo que os voos, atrasavam, nos conhecemos, ao longo dos tempos, conhecemos, dentro do parlamento, em especial, com a bancada evangélica, na casa de uma centena, que são excepcionais, que são decisivos, de momentos críticos, para a nossa nação, não apenas, na questão econômica, mas na questão espiritual, quantas coisas, vocês barraram lá dentro, contra a família, a favor da garotada, das crianças, a favor da nossa educação, pela liberdade, e pela fé, como temos alguns presentes aqui, então, os senhores e as senhoras, são importantes, e a política, faz parte da nossa vida, do dia a dia, não é, a política, não entra aqui, aqui entra, não me entende, logicamente, se assim entendeu, o nosso, marechal aqui, a política, sadia, verdadeira, não, obviamente, no púlpito, mas, em reuniões, em salas, e até um momento como esse, que eu agradeço a oportunidade, ter me dado a palavra, para poder me dirigir, a um público tão seleto, como vocês, que tem, ao teu lado, ou, no meio de vocês, dezenas, centenas, milhares de pessoas, que ouve a palavra de vocês, mostrar, para onde o Brasil pode ir, e podemos ter um caminho sem volta, se deixarmos à vontade, as coisas acontecerem, assim sendo, eu só agradeço a Deus, pela missão, além, obviamente, da minha vida, continuo mais que pedir sabedoria, pedir coragem, e pedir força, porque, as coisas não são fáceis, mas, se fossem fáceis, essas missões, não estariam, não seriam dadas para nós, seriam dadas para outras pessoas, e nós sabemos, de onde viemos, e para onde, em especial, queremos ir, o nosso currículo, no dia do ponto final, é que vai dizer, se a nossa morte, é eterna, ou não, porque é a nossa passagem, aqui pela terra, a todos vocês, muito obrigado, Manoel Ferreira, muito obrigado, por esse momento, por essa oportunidade, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, é isso, é isso aí gente, tá, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, até o nosso próximo encontro, que vocês tenham gostado, que vocês tenham gostado, e vocês tenham gostado, e vocês tenham gostado, e vocês tenham gostado, e vocês tenham gostado,